Fala pessoal, Leandro Silva aqui, recém-chegado do Rally dos Sertões em Petrolina, um baita evento galera, o mesmo organizador das Olimpíadas no Rio de Janeiro é o organizador hoje do Rally dos Sertões. Então cara, quero mostrar para vocês um pouco desse mundo, algo que eu desconhecia, meu amigo Lucas Moraes me convidava faz muito tempo, desde que ele se aposentou do motocross uns anos atrás e finalmente deu certo o ano passado em Foz do Iguaçu, convite da Honda e esse ano também a convite da Honda. Então vou mostrar para vocês um pouco das motos, que é o que a gente mais gosta, um pouco das diferenças entre uma moto e outra, o Tomat, que é um dos caras mais rápidos aí do Rally, recém-chegado também no Rally, vai mostrar para a gente e o Fernando Orson, RP da Honda, vai estar mostrando a moto do Bicinho. Espero que vocês gostem, a gente está numa briga aí com o YouTube para voltar a crescer, depois daquele strike que eu levei, já faz uns seis meses, tem estado bem pior as métricas, o vídeo não está sendo entregue mesmo para quem é inscrito, então eu conto com você, deixar aquele like, comentário aí que ajuda o algoritmo a entender que o conteúdo é relevante e voltar a crescer. Eu só encontrei o Tomat, o cara mais rápido do motocross de Minas Gerais, quem sabe do Rally também, vamos comer esse ano, né? Estamos aqui com o Bicho, está o segundo ano de Rally, encontramos ele lá em Foz, fala para a gente um pouco da tua moto, quais as diferenças, as maiores, para uma moto original, de peso, potência e acessórios. Bom, vamos começar pela torre aqui, a torre de navegação aqui, que vai o roadbook, os icos que marcam a velocidade, o iodômetro, aí aqui vai a torre com toda a esfiação, muita coisa que vai aqui, o Estela, que é da organização, que também mostra aqui, tem aqui o caminho, tem aqui as informações da planilha também, mas é da organização. Aqui você pede resgate, se precisar, pede resgate também, aí aqui a gente usa o amortecedor de direção, também, porque a velocidade... Usa bem fechadão? Não, mais ou menos, o meu não está tão fechado, porque amanhã ainda tem o Prolo e o Super Prime, então como é mais curva... Essa Prolo é para você, né, meu querido? É, amanhã vamos para cima. Temos o TEC traseiro também, desenvolvido por vocês, né? Os mesmos, que tiram o subframe. É, isso é bem interessante, pessoal, que eles não têm subquadro, a moto subquadro é o tanque, e o mais legal, eu falei, é importado, não é não? Desenvolvido por eles, muito legal. E o escapamento vem aqui por baixo também, por causa do algodócio que vem do tanque, e a cheia de suspensão, o mapa. O tanque maior também na frente, né? Também na frente, e... Uhum. Quantos quilos, mais ou menos, Gabriel? A moto dá em torno de 130 e pouco, 140, né? É, pesadinha, né? Os dois tanques cheios. É, senta ela pesadona, assim, quando está começando? Sim, a maior dificuldade é quando a gente chega vazio no abastecimento durante a prova, bem confiante, e sai com os tanques cheios, aí é o período da prova. E esse tanque é o que esvazia primeiro, só explicar, né? Puxa primeiro, aí puxa. Tá certo. O peso aqui faz muita diferença. E quando está cheio, assim, você tem que mudar a posição de pilotagem tua, tipo areia, que você senta um pouquinho mais pra trás, o peito pra trás, quando está cheio muda alguma coisa? É, na verdade eu tenho um pouco de dificuldade na distracionada da moto, na frenagem distracionando e na saída de forma distracionando quando está em cheio. Ah, entendi. O resto é adaptado, vai de boa. O senhor comentou que treina com ela também no motocross, né? É, então, esse ano eu pedi pra ter uma moto simples de rali, pra não treinar mais com o motocross. Imagino. E aí, mais adaptado, esse ano, vamos acelerar top. Isso aí, boa prova, vai com Deus, tamo junto. Tô aqui com o Fernando Orso. Fala pra nós, Fernando, como que é essa nave? O que tem de diferente de uma moto original, digamos assim? É, partindo da base da original, a CRF450RX, né? Então, ela recebe, já de cara a gente vê um tanque maior, aumenta a capacidade, né? Autonomia. Essa moto, é a moto do Bicinho, ela é da categoria moto 1, onde tem a liberação de preparação, suspensão, então, ela recebe diversos ajustes, é a categoria principal. E também, aqui, principalmente a torre, né? Que faz parte da navegação no rali, então ela é adaptada. E o piloto controla aqui toda a planilha, né? Ele vai fazendo a navegação. Como é que funciona um pouco da navegação, Orso? Essa é uma dúvida que eu mesmo tenho, né? Como que é o básico ali? Os pilotos recebem, no briefing da noite anterior, né? A planilha, da especial do dia seguinte. Eles pegam essa planilha, marcam, então, pontos, né? Eles fazem várias referências, várias marcações com canetas, para destaque, para chamar atenção, de fato, durante a pilotagem. Coloca aqui, né? E eles vão rodando durante a pilotagem e vão fazendo controle, né? De quilometragem, zona de radar, tudo trocando aqui e passando a planilha. E aí, seguindo o caminho ali, que... Eu achei interessante. Muito bom. Ele tem que acelerar ao máximo, navegar. Então, essa que é a grande dificuldade do rali, né? Ser rápido e, mesmo assim, não errar o caminho, né? Se manter efetivo. Tem também alguns itens aqui, né? Estabilizador de direção, aqui, provavelmente, para controle do mapa, né? Tudo na mão do piloto, né? Manopla mais macia, manete e retrátil. Acho que esse não é, né? É porque ele usa uma baita proteção aqui, na verdade, né? Tanks muito maiores, como você falou. Pedaleira, ele não usa uma pedaleira mais larga, né? Normalmente, o pessoal usa. E aí, também, ferramenta escondida, corda, coloca na moto, né? Com toda a proteção, né? Aham. Proteção do escapamento ali, então, todo o reforço aqui para a parte do mapa. E aqui, a gente tem um diferencial também, que são os dois tanques atrás, né, Orson? Exato. Além, aí, aqui, é lógico, a suspensão é trabalhada e, por conta do tanque, o escapamento também altera toda a saída lateral. E aqui, a equipe utiliza, né, BB Luz, né, também, na montagem. Pneu 140? Pneu 140. Isso aí, muitas coisas diferentes na moto, né? Tem que ter uma autonomia mínima por regulamento, né? 200 kW, algo assim, né? Eu não me lembro, a gente pode confirmar ali com o chefe de equipe. É, se não me engano, é em torno de 200 km. E olha só, muita coisa que eles deixam guardada, né? Nem sei, o que é isso aqui, Orson? Acho que é a câmera de ar, enfim. A moto tem diversas coisas, esse freio dianteiro maior. Olha só a ferramenta. Então, essa, esse foi um tour pela moto de Rally, da Honda. Mostrei um pouco do básico para vocês. É isso aí, rapaziada. Vocês puderam curtir um pouco mais os bastidores desse esporte incrível, que é o Rally. E também perigoso, né? Esse ano, o piloto acertou um cavalo, outro acertou uma cabrinha, outro acertou um porquinho. Então, infelizmente, faz parte da modalidade. Espero que vocês tenham curtido essas curiosidades das motos de competição do Rally. E até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.